Hora do recado do telespectador, que eu esqueci de falar na abertura, viu Jairão? Pessoal... Não, foi até bom não ter falado também. Pessoal mandar foto quem tá indo viajar, né? Melhor não, né? Melhor não, deixa pra lá. Você que tá na praia também, não manda foto pra cá, não. Deixa nós trabalhando. Onde você vai estar na segunda-feira de carnaval, Amor? Aqui comigo? Jairão, você vai estar onde terça-feira de carnaval? Ah, que blocão do BG. Colado, chora cavaco. 991 11 14 43. Oi, Nico, tudo bem com você? Tô joia, Maria de Fátima. Sou a Maria de Fátima do Mãe de Deus. Gostaria que você mandasse um feliz aniversário pro meu filho, que completou mais um ano de vida. Amo o seu programa e toda a sua equipe. São nota mil. Nico, manda um abraço pra Vivian Dias, aniversariante ali. Xande Lopes. Ele mora nos Estados Unidos. Aí, congratulations. Happy birthday to you, my brother. God bless you. Aí, essas frases, eu sei falar, é. Sei falar, Deus abençoe você. Deus abençoe você. Muito, muito, muitíssimo. É, abraço pra Vivian Dias. A Vivian Dias tá no Super Vale. Alô, Vivian. Beijo pra você. Tá ele aí. Mãe de Deus, lá onde tá o Leio, meu amigo Leio. Leio. É, ô Leio. E a maçã de peito lá do Galego, você ficou de pagar pro Jairão? Não, até o. Ficou de pagar uma maçã de peito pra você lá no Galego, Leio. Ou aí, hoje. Se ele chamar, a gente vai. Aí, Leio. Filha Juliana, um abraço pra vocês aí. Vocês são nota mil. Yolanda, mamãe da Juliana. Ó, tá bem de nome, hein? Juliana é um excelente nome pra filha. Minha filha se chama Juliana. Próxima. Nossa, meu Deus do céu. Rapaz, que sofrimento é esse, hein? É, tirando o negócio do cigarro aqui, da bebida alcoólica que eu não gosto. É, ainda mais que dá a bacana propaganda aqui. Boa tarde, Nico. Estou aqui assistindo o seu programa e tomando uma cervejinha e comendo aquela porçãozinha. Só faltou você aqui. Aqui onde? Hã? Ó, Jamal não falou o bairro, não falou a cidade, não mandou localização, só escreveu aqui. É. Olha lá, estou aqui. Esperando você aqui. E eu queria estar aqui. É, eu tô aqui. É. Próxima. É. Boa tarde, Nico. Hoje tem dancinha sextou. Misericórdia, Geralda. Eu tinha esquecido da dancinha, Jairão. Pode dançar a cesta de carnaval? É, eu prometi uma dança especial pra uma pessoa, você lembra, Lamaninha? Ah, é as meninas do salão lá do Horto. É do Horto? É Horto? É. Boa tarde, Nico. Sou eu de novo. Jaqueline, sua fã número um. Hoje tem dancinha e eu quero ver você dançar um piseiro pra mim. Amo você. Engenheiro Caldo se recebe de braço aberto. Alô, Engenheiro Caldo.